Nos últimos dias, o debate sobre o fim da jornada de trabalho na escala 6x1 vem ganhando força em Brasília e nas redes sociais. A proposta formalizada por uma PEC pela deputada federal Erika Hilton do PSOL já alcançou as assinaturas necessárias para tramitar na Câmara. O texto sugere uma redução na jornada para quatro dias de trabalho por semana, com um máximo de 36 horas semanais, dando ao trabalhador mais dias de descanso. Por isso, esse movimento não passou despercebido pelo governo Lula, que vê a discussão com entusiasmo, mas também com cautela, diante dos possíveis impactos políticos e econômicos. Para Lula, a proposta representa uma chance de reconectar o governo com as demandas da classe trabalhadora, especialmente em um momento em que o PT tenta reconquistar apoio popular em regiões periféricas após um resultado fraco nas últimas eleições municipais. Lula, que tem enfatizado essa necessidade de se aproximar dos trabalhadores, enxerga a PEC como uma pauta progressista, que pela primeira vez em muito tempo está ganhando tração nas redes sociais, um ambiente dominado nos últimos anos pela direita. Mas, ao mesmo tempo, ele e seu núcleo político avaliam os impactos com cuidado, principalmente porque qualquer posicionamento direto do governo pode gerar tensões com setores empresariais. E essa cautela reflete a própria diversidade de opiniões dentro do governo. Por um lado, figuras importantes como Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, declarou apoio público à PEC. Em suas redes sociais, Pimenta defendeu a mudança, afirmando que qualquer iniciativa para melhorar as condições de trabalho merece respaldo. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro de Lula, descreveu a proposta como uma tendência mundial e reforçou que o debate deveria ocorrer na sociedade e no parlamento, sem uma posição fechada do Executivo. Até mesmo a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, endossou o debate, destacando que é uma agenda legítima do trabalhador brasileiro. Por outro lado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentou uma visão divergente ao sugerir que a questão da escala 6x1 seja tratada por meio de negociações entre empresas e trabalhadores, evitando uma mudança direta por meio da PEC. Segundo Marinho, que já presidiu a CUT, a pauta da redução da jornada de trabalho é importante, mas ele defende que a negociação seja feita através de convenções e acordos coletivos, preservando a flexibilidade e autonomia nas negociações trabalhistas. É interessante observar que o próprio PT está dividido na abordagem. A presidente do partido, Gleici Hoffmann, já assinou a PEC e, em declaração à imprensa, defendeu a proposta como uma medida de respeito ao trabalhador, afirmando que a escala 6x1 limita o lazer, o tempo com a família e o autocuidado, necessidades fundamentais para uma vida digna. Enquanto isso, setores da oposição reagem com ceticismo. Nomes como o deputado Nicolas Ferreira e o senador Ciro Nogueira, ambos críticos da PEC, argumentam que a proposta é inviável. Ciro Nogueira, por exemplo, afirmou que a ideia seria tão atraente quanto aumentar o salário mínimo para 10 mil reais, mas irreal para o Brasil atual. Outros setores, como os representantes de bares e restaurantes, temem que a mudança na jornada possa resultar em aumento de custos e impactar os preços. Contudo, nem todos da oposição rejeitam o debate. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, defendeu o fim da escala 6x1, criticando a diferença entre a carga horária dos trabalhadores e dos próprios parlamentares. Para o governo Lula, o desafio será avaliar até onde é possível apoiar a discussão sem se comprometer publicamente, especialmente em um momento de tensão com o setor empresarial. A ideia é que o governo não adote uma posição única e definitiva, mas permita que ministros expressem posições pessoais, sem que isso represente o endosso oficial do Poder Executivo. Esse debate é mais do que uma discussão sobre dias de folga. Ele representa um dilema político para o governo. A proposta e desafio do governo é equilibrar o apoio à classe trabalhadora com a necessidade de não se dispor com o setor produtivo. Nos bastidores, Lula e sua equipe sabem que qualquer decisão pode impactar as relações com uma base que na última eleição migrou em grande parte para a direita, especialmente em regiões onde o discurso do empreendedorismo ganhou força. Afinal, será que a sociedade brasileira está preparada para uma mudança tão profunda na jornada de trabalho? A proposta da PEC surge como uma chance de reconectar o governo com o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, levanta a questão. O governo está disposto a encampar essa pauta ou prefere deixá-la em aberto e evitar mais atritos com o empresariado? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Temos vídeos toda semana.